Olá gatona, tudo bem? Você fez seu exame para saber se seu colo termina encurtado? Você sabe que exame é esse? Quando é que faz? E o que é colo encurtado? O que isso pode causar? Será que isso pode salvar a vida do bebê se for diagnosticado precocemente? Será que tem tratamento? Se você tem qualquer uma dessas dúvidas, vem comigo que a gente vai falar hoje sobre colo turístico. Deixa eu te apresentar o nosso colo uterino. Aqui em cima eu coloquei um esquema de um útero com as trompas dos ovários dos dois lados e aqui embaixo a vagina. Isso entre o corpo uterino e a vagina é o colo uterino. Essa parte mais fininha e é ela que segura o bebezinho dentro da barriga. É ela também que dilata quando você está em trabalho de parque. Sabe quando o médico vai lá e faz o toque e fala que está com um centímetro de dilatação, dois centímetros? É esse o colo que está abrindo. Quando eu coloco essa figura aqui em cima, você vai ver um bebezinho pesando no colo. Em uma das figuras, o colo está comprido, é um colo normal. No outro, o colinho está mais fino. Quando o colo está menorzinho, a gente fala que a gestante tem um colo curto ou uma doença que a gente chama de incompetência cervical. O problema de ter o colo curto é que você concorda comigo que esse bebezinho está crescendo? Então, quanto mais ele cresce, maior o peso lá embaixo, maior o peso em cima do colo. E se esse colo for curtinho, ele tende a ser deles na hora. As mulheres com colo curto, elas têm maior risco de aborto ou de parto prematuro. Antigamente, quando existia ultrassom, a gente fazia diagnóstico de colo uterino encurtado através de abortos ou partos prematuros repetitivos. E isso era muito triste para as gestantes. Só que atualmente, por causa da ultrassomografia, a gente consegue ir lá e medir o tamanho do colo. E a gente protocolou que todo morfológico no segundo trimestre e no quinto mês tem que fazer medida no colo uterino. E se essa medida for inferior a 2,5 cm, a gente tem o diagnóstico de colo curto. Por isso, gatonas, é extremamente importante a realização de endovaginal na época do morfológico. Eu sei que é desconfortável, mas ele vai fazer diagnóstico precoce de colo uterino. E se até 5 meses o bebê mesmo está com meio quilo, de agora, cada mês, ele vai dobrando e até triplicando de peso. Então, agora que começa a ficar perigoso para quem tem colo curto. Eu coloquei aí em cima umas figuras, esse aí é um colo normal, compridinho. Esse aqui é um colo aberto, você consegue ver? Então, quando a gente entra e vê esse colo aberto, a gente já consegue usar algumas medidas que vai evitar desse meu bezinho nascer antes da hora. Isso salva a vida do seu bebezinho. Olha aqui, ó. Em cima tem um colo normal. Embaixo é um colo aberto. É óbvio que a gravidez dessas duas vão ser diferentes a partir do momento que foi feito o diagnóstico do colo terido. Cortado. Doutora, eu fui diagnosticada com colo encurtado. E agora, o que eu faço? E o tratamento vai depender de qual grau desse encurtamento. Se esse colo é só encurtado, você também está associado a funilamento igual a ele. Normalmente, quando uma pessoa é diagnosticada com colo encurtado no segundo trimestre, a gente indica um procedimento de acerclagem, que é como se fosse amarrar o colo uterino. Junto com isso, alguns médicos também gostam de passar a progesterona. Em cápsula, normalmente, eles pedem o paciente introduzir na vagina. Essa progesterona, ela tem o intuito de deixar a útero um pouquinho mais clássica. E, às vezes, evitar uma contração uterina. Porque a gente morre de medo de uma paciente que está com o colo encurtado, dar infecção urinária ou ter algum trabalho de parto. Porque o colo não aguenta muita pressão. E o terceiro fator que ajuda muito é o repouso. Na verdade, o repouso é o grande diferencial. E aí, a gente entra naquela grande dúvida da gestante, né? Como é que é esse repouso? Será que eu posso andar? Será que eu não posso andar? Será que eu tenho que ficar o tempo todo deitada? Como é que é feito o repouso médico na gravidez? E eu vou te contar que tem basicamente dois tipos de repouso. Quem vai te contar qual que é o seu tipo é o seu médico pré-natal. Ele pode focar em repouso relativo ou em repouso absoluto. Se você entrar em repouso relativo, isso significa que você não pode fazer grandes esforços. Você pode até ir da cama para o sofá, pode andar um pouquinho cautelosamente, mas não pode fazer grandes esforços. Não pode lavar a casa, não pode fazer comida, tá certo? Não pode pegar peso, evitar grandes caminhadas. Porém, se a gente colocou de repouso absoluto, infelizmente é absoluto. Você fica deitada numa cama sem se levantar, a não ser que seja para ir no banheiro. Seu médico vai te orientar qual é a necessidade do seu repouso. Se ele é relativo ou se ele é absoluto. Independente de qual seja o seu tipo de repouso, você tem que pensar que quando a gente engravida, a gente precisa aceitar a gravidez. E quando eu digo aceitação, é aceitação como um todo. Infelizmente, de vez em quando a gente vai precisar de repouso. Seu bebezinho, mesmo quando nascer, ele vai ter uma febrinha de vez em quando. Nem sempre ele vai ser tão gentil quanto você queria. Então, quando a gente decide ser mãe, a gente decide assumir essa missão como um todo. E não é isso que eu sempre falo no Grávida Poderosa, que é meu curso. Não é o preparo para aceitar esse bebezinho como um todo. Então, se por acaso você está precisando fazer repouso, eu gostaria que você pensasse que o mínimo é o colo. O bom é que seu bebezinho está bem dentro da barriga. E que você pode, sim, fazer repouso, tentar ficar menos ansiosa, tentar fazer meditações, aproveitar esse tempo para repensar no que você quer ensinar, para melhorar a sua alimentação, para aprender um monte de coisa legal para ler. E eu espero realmente que você encontre seu poder e que você encontre nesse tempo uma coisa maravilhosa, que é você mesmo, para que você possa aproveitar o seu bebezinho lindo quando ele chegar. Quero te convidar para participar do meu Telegram, onde eu mando conteúdos exclusivos todos os dias, para me seguir no Instagram. Se você tiver dúvida, aparece lá nas lives de Tira Dúvida todos os dias às 7 da manhã. Espero realmente que você tenha gostado dessa aula. Foi um prazer te ajudar, nem que seja um pouco, para que você tenha gostado dessa aula. A CIDADE NO BRASIL